Olá, muito bem-vindos. Camarote 21 no ar, com uma edição especial de retrospectiva. É isso aí, o programa de hoje é um Best of 2016. A gente confere os melhores momentos aqui do Camarote. Foi difícil decidir, mas a nossa equipe soou a camisa e chegou a uma seleção, eis os VTs que marcaram o ano. A gente revê os vídeos em hiperzoom do britânico Geoff Tompkinson. Uma entrevista com o arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha. E ainda uma super viagem a bordo do trem transsiberiano. Um destaque inquestionável de 2016 foi Van Gogh. De uma forma ou de outra, o mestre pós-impressionista foi presença constante na mídia neste último ano. Seja com a recuperação de obras dele, que estavam em posse da máfia italiana, ou com a produção Loving Vincent. Um filme feito a partir de telas pintadas à mão, inspiradas na obra do mestre. O trailer viralizou na internet. Um projeto lindo e ambicioso que reuniu mais de 100 artistas de diferentes países. E outro hit de 2016 foi o pintor turco, que é especializado em reproduzir as telas de Van Gogh sobre a água. Você não viu? Não seja por isso. Recriar o famoso quadro à noite estrelada de Van Gogh na água. Essa é uma versão da pintura pós-impressionista feita com a técnica hebru. Uma técnica oriental antiga de pintar sobre a água. Obra do artista turco Garip Ay. Van Gogh é muito famoso. E o quadro à noite estrelada tem tudo a ver com a técnica hebru. Até porque Van Gogh trabalha com nuvens. E um dos significados da palavra hebru é nuvem. O vídeo de Garip pintando Van Gogh sobre a água viralizou. Postado nas redes sociais em junho de 2016, o clipe recebeu mais de 27 milhões de cliques em um mês. A base da técnica hebru é a água, que é misturada com fel de boi, um líquido produzido pela vesícula biliar do animal. Assim, a superfície se torna meio elástica, fazendo com que as cores se espalhem e não afundem. As tintas são aplicadas gradualmente e espalhadas com pentes e agulhas. Há uma limitação por causa da água. Em cerca de meia hora, as cores começam a se misturar. Entre os materiais usados estão tintas e pigmentos naturais à base de água. Quando a pintura fica pronta, uma folha ou tela é colocada sobre a água. É importante cuidar para que não se forme nenhuma bolha de ar. E só tem uma chance. Se colocar errado, não tem como consertar. Depois de alguns segundos, a obra está pronta. Garip se formou em artes plásticas em Istambul e há alguns anos se especializou na técnica hebru. Além do material líquido, a escolha das ferramentas também é importante. Usamos materiais totalmente diferentes, como, por exemplo, esse pincel. A cerda é feita com crina de cavalo. E essa parte é feita de madeira jacarandá. Tem um buraco no meio, que mantém a tinta dentro. Então, se você fizer assim, ainda cai um pouco de tinta. A dança de cores de garip já chegou a peças de teatro, óperas e espetáculos de luz, como esse em Dubai. E também foi usado em videoclipes, como esse da banda norueguesa Eva and the Heartmaker. Garip nasceu em 1984, na cidade de Sirte, no sudeste da Turquia. Atualmente, ele mora em Istambul, cidade que também serve de inspiração para os trabalhos do artista. E durante a entrevista, uma surpresa. Especialmente para a nossa equipe, ele recria o famoso O Grito, do pintor-expressionista Eduard Munch. Em poucos minutos, o quadro surge da água. Uma técnica tão perfeita que chega a parecer mágica. Mágica parece ser também a especialidade do fotógrafo britânico Geoff Tompkinson. Usando a técnica de hiperzoom, ele simula movimentos de câmera de arrepiar. Não é para menos que o vídeo dele bombou em 2016 e a gente exibe aqui de novo. O vilarejo de Heistat, na Áustria. Com este vídeo, o fotógrafo britânico Geoff Tompkinson conquistou algumas centenas de milhares de cliques no Vimeo. Movimentos de câmera impressionantes e, aparentemente, sem corte. E antes que você pergunte, não, não foram feitas com o drone. Geoff Tompkinson revela o segredo por trás das lentes. O hiperzoom é uma técnica que eu inventei para, como o nome sugere, dar zoom em distâncias extremas. Eu posso, por exemplo, dar o zoom de um lado do lago até visualizar uma única folha de árvore do outro lado do lago. Isso, por si só, já seria muito legal. Mas, além disso, o que eu busquei fazer é conseguir estar no local final do zoom. Ou seja, eu dou o zoom na folha e, quando afasto a imagem novamente, eu já estou naquele lugar. Assim, fica parecendo que a câmera se transportou até lá junto com o zoom. O vídeo de Heistat foi gravado em dois dias. Mas, primeiro, Geoff teve que definir muito bem as posições de câmera. Usei umas 14 ou 15 posições estáticas e depois combinei as imagens em composição 3D no computador. O efeito de câmera voadora é, na verdade, um movimento de câmera virtual. O efeito de câmera virtual é tudo feito em 3D no computador. Geoff Tompinson começou a fotografar nos anos 80 para revistas como Life e National Geographic. Há 15 anos, ele se especializou nas técnicas de time-lapse e hiperlapse, que consistem em clicar uma cena com intervalos contínuos por um longo espaço de tempo. Quando vistas em tempo real, as imagens ficam parecendo aceleradas. Com o tempo, o fotógrafo criou o hiperzoom, que antes mesmo do vídeo da Áustria, ele usou para fazer este trailer em Veneza. Tudo o que você está vendo aqui foi feito com hiperlapse, que é um time-lapse com a câmera em movimento. Assim, você consegue percorrer distâncias, dar a volta em prédios ou se misturar à multidão. É uma técnica que não afeta o que está acontecendo na cena, porque você não tem nenhum tipo de trilho. Você só tem que movimentar o trepé de um lugar fixo a outro e fazer as tomadas com intervalos regulares. É claro que o fotógrafo não revela todos os segredos, mas diante da nossa curiosidade, ele concorda em contar como fez o voo que atravessa o barco. Para isso, excepcionalmente, ele teve que mover a câmera. Para fazer essa sequência de hiperlapse, é necessário se deslocar dentro do barco. Para isso, uso esse estabilizador que neutraliza o meu movimento. Mas o maior trabalho está na pós-produção. São ao todo milhares de imagens que precisam ser editadas para dar o efeito desejado. Para o vídeo de 90 segundos, o fotógrafo passou um mês na ilha de edição. Toda etapa do processo fotográfico é importante. E você tem que dar o melhor de si para que cada fase dê um bom resultado. Você planeja o melhor que pode, fotografa o melhor que pode e faz a pós-produção da melhor forma possível. E nenhuma dessas etapas pode ser subestimada. Fica a dica deste profissional de primeira e muita visão. Dica registrada. E, aliás, dica de cultura é o que não faltou em 2016 aqui no Camarote 21. Mas, como lembrar nunca é demais, vai aqui um guia de bolso para quem pensa em fazer uma visita à Alemanha neste novo ano. Uma sugestão de roteiro pelos museus de Berlim. Em Berlim, existem cerca de 200 museus, com exposições que vão de relíquias da antiguidade às salsichas. É museu que não falta, com opções para todos os gostos. O chamado Novo Museu é um dos cinco locais de exposição da famosa Ilha dos Museus. Entrar aqui é como mergulhar na história das civilizações. Entre os incontáveis tesouros do acervo, um chama particularmente a atenção. O busto da rainha egípcia Nefertiti. E quem está em busca de rastros do Muro de Berlim pode ir até o Checkpoint Charlie. Na antiga fronteira entre os setores americano e russo da cidade, é possível entender as marcas da Guerra Fria e lembrar o drama de quem tentava fugir da Alemanha Oriental. Esse museu é muito interessante. Eu achava que ele mostraria apenas a história do Checkpoint Charlie e o que as pessoas faziam para fugir. Mas ele também apresenta a história do Muro de Berlim e muitas informações sobre a antiga Alemanha Oriental. Do lado de fora, pedras no pavimento mostram onde ficava o muro. No DDR Museum, museu da ex-Alemanha Oriental, o visitante pode dirigir virtualmente um Trabe, carro típico da época. E quem quiser fazer uma paradinha, nada melhor do que provar uma Currywurst, a tradicional salsicha de Berlim ao molho curry. Ela está por todo lado. Mas para conhecer a original, vale a pena passar no Currywurst Museum e decifrar a receita de especiarias do famoso molho. No arquivo da Bauhaus estão expostos clássicos, como a lâmpada de Wagenfeld. Apaixonados por arquitetura e design, vão se encantar com o legado deste movimento artístico. E que tal uma homenagem aos pioneiros do punk rock? Próxima parada, o Museu dos Ramones. O fundador do museu apresenta sua coleção de fotos dos músicos, pôsteres autografados e até peças de roupas da banda americana. Já o visagista berlinense René Kort resolveu criar o Museu do Batom, com centenas de modelos de diversas épocas. Aqui, imagens comprovam que já os antigos egípcios e japoneses pintavam os lábios. No memorial Topografia do Terror, a memória de um passado sombrio. No local onde o holocausto foi planejado, imagens retratam a crueldade dos crimes nazistas. Aqui, o passado não é esquecido. Ele sempre é relembrado. Acho isso muito importante. O memorial recebe por ano cerca de um milhão de visitantes. Está curtindo o programa? Então manda um tweet para a gente. Hashtag Camarote21. Nós vamos para o Rato Intervalo. Não saia daí! Camarote21 de volta com uma retrospectiva cultural de 2016. Provavelmente o maior destaque da cultura brasileira neste último ano foi Paulo Mendes da Rocha. No mesmo ano, o arquiteto brasileiro recebeu dois dos mais importantes prêmios da arquitetura mundial. O Leão de Ouro, da Bienal de Veneza, pelo conjunto da obra, e o Prêmio Imperial do Japão. Isso sem falar que dez anos antes ele já havia recebido o prêmio Pritzker. Pois o Camarote acompanhou a premiação de Veneza, que você revê agora. Um provocador inconformado cuja obra resiste ao tempo, tanto do ponto de vista estilístico como físico. Foi assim que o júri da Bienal de Veneza, o evento mais importante da arquitetura mundial, justificou a entrega do Leão de Ouro a Paulo Mendes da Rocha. Para qualquer arquiteto, uma extraordinária homenagem, receber um prêmio, o Leão de Ouro. É o mais sedutor, o mais erótico prêmio de arquitetura que possa existir. Porque Veneza é o exemplo supremo da cidade feita por vontade e desejos humanos. Um lugar impróprio, uma laguna impossível, e tudo foi feito por desejos humanos. Essa é a primeira grande lição quanto à ideia da arquitetura, fundamentalmente, que é transformar o planeta no habitat humano, porque a natureza por si não é. A aspiração humana no centro dos projetos. Para Mendes da Rocha, o desenvolvimento sustentável não é obstáculo para a arquitetura. A sustentabilidade deve ser entendida não como a intocabilidade, mas ao contrário, numa transformação virtuosa. Mendes da Rocha defende uma arquitetura simples e social. Mas como atingir essa meta? Trabalhando, fazendo força para que seja assim. O que faz concluir que a grande questão da arquitetura e da cidade contemporânea é política. O senhor fala em política. Se o senhor pudesse hoje reconstruir Brasília, o que o senhor faria lá? Não teria feito Brasília, porque construir uma nova capital é uma posição colonialista. A navegação da grande rede hidroviária do Brasil, ligações inesoráveis, necessárias, fáceis de imaginar entre o Atlântico e o Pacífico, obrigariam a construção de inúmeras cidades com uma utilidade mais interessante do que aquilo que já estava feito, que era a capital no Rio de Janeiro. Por quê? Antes de mais nada, você dizer a uma cidade como o Rio de Janeiro que aqui não é mais a capital, me parece um erro muito forte do ponto de vista político. É como se na Itália dissesse agora Roma não é mais a capital. Não faz nenhum sentido. É uma visão de tropeço histórico. Um tropeço histórico, então, que o senhor não repetiria? Eu não repetiria, é pouco. Eu, se pudesse, teria evitado. Não pode. Não tem nada a ver com a obra do Niemeyer, que é altamente criativa. É a decisão política que, na minha opinião, é errática. Como é que está no Brasil a arquitetura hoje? Está na mesma situação em que a Sabienau anunciou, precisando de boas notícias do front. Quais seriam? Você tem que inventar. Vocês já sabem que o Camarote 21 está sempre ligado nos brasileiros que andam fazendo arte aqui pela Europa, né? Especialmente pela Alemanha, que é onde fica a nossa redação. E dá um orgulho danado mostrar essa gente talentosa que representa, e muito bem, a nossa cultura por aqui, viu? Em 2016, um destes artistas foi o carioca Will Barcelos, que trouxe a exposição Ponto, a cidade de Colônia. Se é para falar de brasileiros que andaram fazendo bonito pela Alemanha, que tal essa versão da Catedral de Colônia formada por uma infinidade de pontos? Obra do carioca Will Barcelos, que veio expor na cidade em 2016. Todo trabalho meu, mesmo com aquarela, mesmo com cores, ele acaba levando uma parte, pelo menos, em pontilhismo, porque é o que eu gosto de fazer. É difícil, é obsessivo, me absorve, eu gosto disso. Eu gosto de me exaurir num quadro, entendeu? Não é à toa que a exposição em Colônia leva o nome Ponto e reúne combinações inesperadas, como pontilhismo sobre aquarela. Tanto tem os trabalhos em aquarela detalhados, realistas, que eu venho ressaltando os formatos com pontilhismo, ou eu tenho quadros em que eu jogo a aquarela livremente, ela escorre, e eu faço um desenho em pontilhismo só por onde a aquarela escorreu. Na verdade, o líquido escorrendo é que vai me dizer por onde eu vou desenhar. É uma coisa bem legal, porque eu sou o escravo deles. Uma entrega que conquista e impressiona o público. A vernissagem é movimentada, o Will troca ideias, comenta o processo criativo. Os produtores do evento viram quadros. E tem até obra que vira vestido. Uma parceria com a designer JF Fernandes, brasileira radicada na Alemanha. A exposição Ponto, de Will Barcelos, passou por duas galerias de colônia em 2016. E uma outra matéria que fez sucesso este ano tem a ver com a famosa Oktoberfest de Munique. O fotógrafo alemão registrou o festival de um jeito que você nunca viu. Já imaginou a Oktoberfest vazia? O camarote mostra imagens da Oktoberfest de Munique, que quase ninguém viu. As tendas do festival de cerveja vazias. Ideia do fotógrafo Michael von Hassel. A Oktoberfest de Munique é praticamente uma instituição. Todos os anos, milhões de pessoas de várias partes do mundo se encontram no Parque Therese Elvise, uma área de mais de 40 hectares. A série de fotografias das 14 tendas foi nomeada como Oktoberfest Cathedrals. Estávamos no aniversário de um amigo e, de brincadeira, eu perguntei se eu poderia vir aqui com um monte de equipamentos num sábado à tarde fotografar. Então, em algum momento, ele me perguntou se poderia fotografar à noite, depois da festa. Disse que só precisava de alguém para acender a luz. Eu disse que isso poderia ser um problema, porque não ia ter muita iluminação, mas ele queria tudo aceso. Fotografar a Oktoberfest sem os visitantes foi um pedido totalmente inusitado. Mas as imagens de tendas vazias, que podem receber até 10 mil pessoas, surpreenderam. As fotografias de Michael von Hassel parecem até pinturas. O fascínio destas imagens é que elas não são registros instantâneos, e sim sobreposições de cliques. Hoje, muitos fotógrafos imprimem as imagens porque é relativamente simples. É só comprar uma impressora, cara, e fazer tudo em casa. Mas eu quero ser um artista da fotografia e não da impressão. Preciso de um laboratório de fotografia que, mesmo nos dias de hoje, possa revelar essas belas fotos. Todo um trabalho que vem sendo reconhecido no mercado. O fotógrafo alemão já expôs em diversas galerias renomadas mundo afora. O especial no trabalho de Michael é a conexão de uma técnica muito clássica, a da perspectiva, que já existia desde o Renascimento, com algo contemporâneo, que é o hiperrealismo. E as imagens de uma Oktoberfest vazia não se limitam às galerias de arte. Elas foram até parar em lojas, em forma de tecido. Em 2016, o Camarote exibiu uma série sobre os trens mais famosos da Europa. O retorno que nós recebemos de vocês, espectadores, foi super positivo. Entre as cinco rotas que nós mostramos, a que mais cativou o público foi a Transsiberiana. Uma viagem que a gente não se importa nem um pouquinho de repetir. Estamos em Ekaterimburgo, a quarta maior cidade da Rússia. Foi nessa região que nasceu o ex-presidente Boris Yeltsin. Também foi aqui que, em 1918, a família imperial dos Romanov foi assassinada. Esses passageiros acabaram de entrar na Europa a bordo do trem transsiberiano Zaringoud, também conhecido como o Trem de Ouro dos Kizares. Aqui fica a fronteira geográfica entre a Europa e a Ásia. Foram quase 8 mil quilômetros de viagem. A partida foi dada em Pequim, na China, passando pela Mongólia, pelo Lago Baikal, que tem mais de 600 quilômetros de comprimento, pela Sibéria, ao todo 10 dias de trem até chegar em Ekaterimburgo. Uma viagem de luxo que, no passado, só os líderes comunistas costumavam fazer. Hoje a gente acompanha o casal Petra e Axel Pot de Hamburgo para desfrutar desse luxo, digamos, modesto. A gente se acostuma. Mesmo eu, com 1,90m de altura, consigo dormir nesta cama. Não dá para virar nem para a direita nem para a esquerda. Você fica entre a parede e a cama. Mas é aceitável. Não é o hotel cinco estrelas. Mas não se pode esperar muito conforto de uma viagem como essa. Depois de dois dias, você deixa de se incomodar com as coisas e dorme muito bem. A gente até acha engraçado quando anda pelos corredores e o trem balança. Por um lado, é divertido. O lendário trem transsiberiano fascina muita gente. Mas nem todo mundo, claro. A maior parte do trajeto é na Rússia, mas temos pouquíssimos russos a bordo. Para eles, o transsiberiano tem um significado ou uma finalidade diferente. Embora seja considerado a salvação da Sibéria, na verdade, ele é visto simplesmente como um meio de transporte. Um meio de transporte entre Moscou e Vladivostok. No final do século XIX, o trem transsiberiano possibilitou que o Império Russo transportasse madeira, minérios e outras matérias-primas da Sibéria em direção ao Ocidente. A construção do transsiberiano foi concluída há exatamente 100 anos. Uma rota que passa por oito fusos horários. Uma das funções do diretor do trem é lembrar os passageiros de ajustar o relógio. Peço aos senhores que se lembrem hoje à noite que vamos atravessar vários fusos. Ou seja, é preciso atrasar o relógio em duas horas. Mais tempo para desfrutar da viagem. Mas o que leva alguém a encarar tantos dias de trem em vez de ir de avião? Acho que viajando de avião se perde muita coisa. Você não interage muito com a cultura. O trem te aproxima mais da cultura, das pessoas de cada lugar e você vê muito mais coisas. Como em Kazan, capital da República do Tartaristão. Durante séculos, muçulmanos, cristãos, judeus, tártaros e russos viveram aqui pacificamente. como se pode ver pela arquitetura. Lá, os passageiros foram surpreendidos com um concerto de jovens instrumentistas da Escola de Música de Kazan. A escola é famosa na Rússia. Alguns dos alunos já iniciaram até carreira internacional. Além de cultura, aprender sobre a gastronomia russa também faz parte da viagem. O cardápio dos três restaurantes de bordo conta com uma boa oferta de peixes, além de carne, batatas e legumes. E não tem nada de formalidade. Aqui o clima é casual. É simplesmente bom. Não é preciso se preocupar com nada. Tudo é organizado e bem organizado. acho que nós dois vamos levar boas lembranças daqui e das pessoas que conhecemos. Valeu a pena. Agora estamos na última etapa da viagem. Depois de quase 10 mil quilômetros rodados, o trem transsiberiano Zaringout chega ao seu destino final, Moscou. Bacana, né? Bom, a nossa retrospectiva 2016 vai ficando por aqui. Essa foi a dose semanal de inspiração do Camarote 21 que a gente espera que se estenda pelo ano todo. A nossa equipe deixa os votos de um 2017 cheio de inspiração, criatividade e fé na humanidade que eu acho que a gente anda precisando atualmente, né? Um ótimo começo de ano. na semana que vem a gente está aqui. Apostos. Até lá.